Vamos hoje, o senhor está vindo aqui para conhecer o Vila-Rei Lá vou hoje, o senhor vinha aqui fazer um tour Procurar o MEC E esse velório, a cidade está toda comovida Ó Jesus, estragou o passeio Ai Jesus, vem aqui Meu Deus É, acho que eu vim aqui por causa de MEC Parece que eu saí de lá 24 horas andando Para o carro de tour, para me conhecer cachoeira, para me conhecer terra Eu vim nessa finalidade Eu vim nesse propósito Por que Jesus? Eu vim nesse objetivo Porque a Bíblia diz que estava chegando na porta Estava chegando na porta da cidade E Jesus chegou logo nesse momento Que coincidência, senhor não Logo nesse momento E Jesus levantou a mão Quem estava levando parou Mais ou menos assim Você foi velado em casa Você está saindo de casa Agora saindo da cidade Mas desta porta você não passa Desta porta você não passa Quem você está dizendo Que Jesus deu um limite Para um cortejo Jesus deu um limite Para aquele cortejo Até a porta E daqui não passa O que você está dizendo